Eu me perdi faz tempo, eu não me encontro mais Será que posso conquistar o que deixei pra trás? Joias, carros e beats, pra mim tanto faz Sonhei com tudo isso, mas enjoei de ais Acabou minha paz, tudo que eu queria é voltar atrás Só que não dá mais, eu vacilei demais Esse sentimento, eu deixei pro hype Toda essa trip, não me deixa em paz Agora eu tô de grife, mas não importa mais Nada importa mais, isso é o que me faz Não olhar pra trás, fé que isso vai Eu me perdi faz tempo, eu não me encontro mais Será que posso conquistar o que deixei pra trás? Todo esse cash, não me satisfaz Não posso negar, a dor que isso me faz E o tempo não para, a vida as vezes sem graça Brincando com a gente, a cada minuto que passa Fechei a quarta vibraça do meu coração Sentindo o final se aproximar, não adianta correr pra trás Está na busca de lua e seu coração Aqui precisa de paz, confia no paz Porque ele não erra jamais Destino às vezes incerto, mas nada importa Sabendo que estou cada dia mais perto Eu me perdi faz tempo, eu não me encontro mais Será que posso conquistar o que deixei pra trás? Joias, carros e beats, pra mim tanto faz Sonhei com tudo isso, mas enjoei de as Acabou minha paz, tudo que eu queria é voltar atrás Só que não dá mais, eu vacilei demais Esse sentimento, eu deixei pro raio Toda essa gripe, não me deixa em paz Agora eu tô de gripe, mas não importa mais Nada importa mais, isso é o que me faz Não olhar pra trás, fé que isso vai Eu me perdi faz tempo, eu não me encontro mais Será que posso conquistar o que deixei pra trás? Todo esse cash, não me satisfaz Não posso deixar, a do que isso me faz Eu me perdi faz tempo, eu não me encontro mais Será que posso conquistar o que deixei pra trás? Joias, carros e beats, pra mim tanto faz Tchau, tchau